O Rai, aqueu que do Arquitur, aqueu, o Rai, o Rai, o Rai, o Rai, o Rai, o Rai. O Rai, aqueu que do Arquitur, 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 aqueu que do Arquitur É ó, é ó, é só de... É ó, é só de... Ó, é ó... Beboona, beboona, Que é na sexta canvêne! Tú, Rá! Oh, 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 oh. Obrigado.